E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer uma receita caseira, né? Pra acabar com xixi de cachorro no seu quintal, no cano da sua casa, no seu carro, né? Com esse produto aqui, né? Você vai pegar 300ml de água, né? 100ml de detergente, 20ml de pinho, né? E uns 50ml... Aí baseia, né? Pra completar o restante de álcool. O certo, correto, mas usar é um álcool mais fraco, né? Mas aqui eu tô com um álcool 70ml também, fica até mais forte, fica melhor. Se arrumar um borrifador, né? Aí fica bom. Pessoal, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o like aí, pessoal, beleza? Fiquei muito tempo sem postar vídeo aí, mas sempre vai ter conteúdo pra vocês, beleza? Aí eu vou fazer a mistura aqui dentro mesmo, esse pote, né? Que ele é de 500ml, né? Aí eu vou fazendo a mistura certinho, beleza? Aí vocês vão vendo aí. Então pessoal, eu vou fazer a mistura aqui dentro, dentro do potinho mesmo de 500ml. Aqui é o borrifador. Já vou jogar aqui. Aqui tem 300ml. Aí eu vou colocar aqui dentro, ó. Esse potinho é de 500ml. Como eu não tenho muita, ó, 300ml, né? Aí eu vou colocar 100ml de detergente. 100ml, deixa eu ver aqui. 100ml de detergente. Ó, eu peguei aquelas tampinhas que a pessoa tem de comprar xarope, essas coisas, né? Aí eu vou colocar, como ela é 10ml, tá até lacrado aqui o... É bom negócio cítrico, viu? Detergente de limão, laranja, essas coisinhas assim, cítrico. Ó, eu vou colocar, ó, 10ml. Opa, tá mal. 20ml de coala. Esse coala aqui é de pinho, né? Pinheiro, né? Cheiro muito forte, já tá o cheiro muito forte aqui já. Aí eu vou jogar aqui dentro, né? Aí vai ficar faltando 80ml de álcool. Que eu vou colocar aqui agora. 80ml de álcool. Vou colocar 80ml de álcool. Quase aqui assim, né? Ó, tá um cheiro aqui ótimo, gente. Ah, os cachorros não resistem esse cheiro. Esse cheiro cítrico assim. Ó, chegou, 15ml. Fiz uma bagunça assim. Pessoal, peço de novo. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixar aquele like que ele gostei. Recomendar o vídeo, compartilhar com os amigos, beleza? Pra pessoa que tem gato, cachorro, entendeu? Assim, tem aqueles gatos que gostam de fazer xixi no sofá, essas coisas, né? Fazer o que, ó. Misturar. Bastante. Misturar bastante. Ó. Ele dá, ele dá uma esquentadinha pro carro do álcool, né? Da reação. Abre aqui. Mas fica... É isso daí. Aí você vai fazer o que? Quer ver, ó? Então, pessoal, aí tá vendo a roda do carro, como tá todo cheio de mijo? Vai fazer o que, ó? Vai borrifar só nas rodas. Na parte de borracha, assim, ó. Não bate muito no parafuso, não, porque tem produto químico, né? Aí pode ferrujar e acabar com o tempo. Vai bater assim, ó. Aí o cachorro não vai resistir isso aqui. Entendeu? Quer ver? Eu vou bater no outro scan também. Ó, nos pés da parede do cachorro mijo, isso aqui é mijo de cachorro, ó. Aí você sai borrifando, um pouquinho só, um pouquinho, ó. Sai borrifando, ó. A planta, cuidado pra não mostrar a planta, ó. Aí vai borrifando, borrifando. O cheiro é um cheiro muito gostoso, agradável. Aí você sai borrifando em todo... Em todo esse pé de parede do cachorro mijo. Aí você tá brilhando e marcando território. Aí você sai borrifando em tudo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? E essa receita é caseira aí pra se acabar com o xixi de cachorro na sua casa, beleza? Valeu, espero que tenham gostado do vídeo.